Cada noite perdida O teu filho, quero morrer por amor Esta cidade não tem abrigo Não posso descansar Tenho muitos amigos Mas estou fartos para curar Deixo aqui este meu pedido Para quem deseja ação Eu também, teu filho Quero amarte amores Vamos embora, irmãos O meu filho de Maria Assombrado por prisões Desceu até à praia E disse com lágrimas nos olhos Veja aqui este meu pedido Para Deus, nosso Senhor Não nos deixes andar corvidos A procura do amor Todos os teus filhos Querem morrer E aí, meu filho de Maria 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 Tchau, tchau.